Olá pessoal, eu sou a Brenda. Você está com falta de zinco? Você sabe quanto precisa consumir desses nutrientes e quais alimentos você encontra? Não sei. Eu vou ler e comentar a matéria que está lá no nosso blog. A deficiência de zinco é algo muito comum na população mundial. É verdade. Em geral, esse problema é causado por uma dieta inadequada. E, mais raramente, por outros problemas de saúde. Os sinais mais dotáveis da deficiência de zinco são a perda do apetite e a perda ou redução da sensibilidade do paladar. Ai, não! Como o zinco se encontra em altas concentrações nos glóbulos vermelhos, a sua falta causa um quadro progressivo de anemia. Eu acho que estou com anemia. Há ainda um severo prejuízo no funcionamento do sistema imunológico. Uma ameaça foi detectada. Aumentando o risco de contrair doenças infecciosas. Você está falando sério? O risco de doenças crônicas e degenerativas também se torna maior, sobretudo quando se trata de câncer. Uma vez que o estímulo à glândula tireoide passa a ser insuficiente, desenvolve-se um quadro de hipotireoidismo, doença que desacelera o metabolismo e provoca, em geral, a obesidade. Tanto em mulheres como em homens, se verificam diminuições na fertilidade e na líbido, além de perda de cabelos e, em muitos casos, o desenvolvimento da calvície. Em crianças e adolescentes o crescimento se torna lento e até mesmo insuficiente. Os problemas cognitivos se desenvolvem em virtude da deficiência de zinco, que pode desencadear um quadro de transtornos do déficit de atenção e hiperatividade, ou ADHD, nas crianças ou o mal de Alzheimer nos idosos. Mas quanto de zinco é suficiente? As quantidades diárias necessárias de zinco variam conforme a idade e o sexo, além de outros fatores. É ué! As crianças precisam de 10mg por dia, as mulheres adultas de 12mg, os homens adultos de 15mg, mas as mulheres têm a necessidade aumentada para 15mg quando elas estão na gestação e 16mg quando elas amamentam, mas nunca ultrapasse 40mg por dia, porque isso pode te fazer muito mal. Tem a matéria completa no blog, o link está aqui em baixo, dê um joinha, se inscreva no canal e depois de inscrito você já pode clicar no sininho, e é claro comente a vontade. Um beijão e até a próxima!